Olá, amiguinhos, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Felipe Canafem! Bora pro vídeo! Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Marumba, o cavalo de brinquedo da Fazendinha do Felipe. Amiguinhos, vocês viram que tem mais um presente que o Felipe abrir? Qual será a surpresa que você nos hoje, amiguinhos? Felipe, eu vi que você ganhou presente novo pra Fazendinha! Sim! Felipe, você abre pra nós ver o que que é? Sim! Amiguinhos, eu já tive uma ideia, vamos fazer um desafio antes de eu ver esse presente? É uma boa ideia, Felipe! Amiguinhos, você tem 5 segundos pra deixar um like e se inscrever no canal! 1, 2, 3, 4, 5, e se inscreve no canal e dá like! Vamos lá, Felipe, abre, nós queremos saber o que que é! O que será que é, amiguinhos? Força, Felipe! Abre, força! Ele tá se escondendo lá dentro, amiguinhos! Felipe, o que que é? O que que é isso? O que é, Felipe? Abre aí! Não entendi o que que é isso, amiguinhos, vocês sabem o que é! Abre, abre, abre! Amiguinhos, parece que tá faltando um pedaço! O que que é isso? É um arado, parece! Será que é um arado, amiguinhos? Olha só! O que será que é isso, amiguinhos? Ele fecha! Oh, ele fecha! Que legal! Tem mais alguma coisa lá dentro, Felipe? Tem! Tem? O que que é? O que que é, amiguinhos? O que que é? Amiguinhos, olha só o que que é! O super trator verde! Uau, Felipe, o super trator verde! Onde você não tinha se alado! Olha só! É pra nós plantar! Felipe, nós vamos plantar hoje? Fiz uma lavoura! Vamos fazer uma lavoura, Felipe? Sim! Amiguinhos, eu vou mostrar pra vocês como é lindo esse trator! Ele tem um puff, amiguinhos! Uma roda pequena! Uma roda maior! E os arados! Pra nós passar na terra e depois plantar o feijão! Felipe, eu gostei muito desse teu presente! Eu também, mas não! Nós precisamos de mais máquinas, mas não! Então vamos lá pegar, Felipe! Amiguinhos, nós estamos aqui no estacionamento e o Felipe vai escolher qual que ele vai levar! Esse aqui! Vamos pegar este grandão! Vamos pegar a escavadeira também! E vamos pegar também a carregadeira, amiguinhos! Vamos levar todas elas lá na nossa lavoura! Felipe, já escolheu então todas as máquinas que nós vamos levar lá na lavoura? Sim, essas são as quatro! Olha, amiguinhos! Quantas máquinas que o Felipe separou pra nós ir lá na nossa lavoura plantar feijão! Eu já estou aqui! Tudo cheio de feijão e olha a minha mão! Olha, amiguinhos, o Felipe encheu ali o nosso tratorzinho pra carregar o feijão e nós vamos lá plantar feijão agora, né, Felipe? Amiguinhos, essa é a minha lavoura! Olha, amiguinhos, agora nós vamos trazer todos os nossos tratores e as nossas máquinas aqui pra trabalhar! Oh, amiguinhos, é muito legal passear nesse trator com arado! O que você está fazendo, Fê? Pegando as pedras! Amiguinhos, olha quantas pedras o Felipe já pegou! E agora colocamos aqui dentro do caminhão! Amiguinhos, olha que pedra gigante que ele tem no nosso terreno! O Felipe achou muitas pedras grandes ali, amiguinhos! Escavadeira é boa, né, Fê? Pôs lá no caminhão! Felipe, já deu uma carga de pedras? Já deu uma carga de pedras! Amiguinhos, eu estou empurrando a minha carregadeira até chegar no terreno! Felipe, o que você está fazendo aí? Estou tirando a terra! Pra quê? Pra plantar feijões! Força, Felipe! Isso! Olha quanta terra, amiguinhos! Felipe descarregou a terra! De novo, Felipe! Força! Pega muito a terra! Aí! Uhul! Descarregou tudo! Amiguinhos, dá muito trabalho fazer uma terra! Sim, o Felipe está trabalhando tudo aqui, amiguinhos! Amiguinhos, nós estamos indo para a nossa plantação! Vai lá, Felipe! Olha que legal esse trator de arado do Felipe, amiguinhos! Olha, amiguinhos, esses são os feijões que nós vamos plantar lá na lavoura! Filipe, o que você vai fazer agora? Agora eu vou colocar as sementinhas nas covinhas para a gente entender! Olha, o Felipe colocou feijão, amiguinhos! Estamos plantando feijão! Coloca mais um feijão ali, Fê! Isso! Amiguinhos, nós vamos fechar essas covinhas! Olha, amiguinhos, nós enchemos o nosso caminhão de água! Quanta água que eu peguei! Uau, Felipe, muita água! Vamos colocar aqui! O Felipe está molhando tudo o feijão, amiguinhos! Esse deu de bastante água! Deu bastante água! Felipe, e agora? Quando que vai crescer os feijões? Tem que esperar, Maromba! É verdade, amiguinhos! Agora vai demorar para crescer! Vamos voltar lá para a fazendinha, Felipe? Vamos, Maromba! Amiguinhos, eu vou te ensinar a vocês a plantarem feijões em casa! Uau, ele vai ensinar a nós! Vamos lá, amiguinhos! Amiguinhos, hoje eu arrumei a fazendinha diferente! Agora nós vamos mostrar para vocês como que ela ficou, né, Felipe? Sim! Aqui nós colocamos as cabras, as ovelhas e os porcos! Aqui ficou o curral com os nossos cavalos, amiguinhos! Ali tem o estábulo e ali tem alguns aqui fora! Amiguinhos, aqui estão as nossas vacas! Eu vou abrir a porteira para vocês verem! Amiguinhos, nós colocamos as vacas e os bois para pastarem aqui na fazendinha! Olha quantos dinossauros nós temos aqui na fazendinha, amiguinhos! Amiguinhos, começou a chover aqui na fazendinha! Com essa chuva, os feijões que o Felipe plantou vão crescer bem rápido! Amiguinhos, eu vou lá ver se o feijão do Felipe já cresceu! Olha, amiguinhos, esse é um feijão que está começando a nascer! Hum, que legal! Nós vamos ter um feijão aqui na fazendinha! Aqui tem outro pequeno, ó! Tem um pequeno e um grande! Ah, amiguinhos, nossa plantação de feijão deu certo! Olha quantos que cresceram nessa corrinha, amiguinhos! Hum, que legal! Agora vamos lá ver com o Felipe para ele ensinar a nós plantar feijão em casa! Amiguinhos, por que você não tem esse pote aqui com feijão e um pouco de água? Vou falar com o Felipe! Felipe, eu vi um pote ali com feijão e água, por que você colocou ali? É para eu ensinar os amiguinhos a fazer uma experiência como de plantar feijão! Amiguinhos, o Felipe vai ensinar vocês a plantar feijão aí na casa de vocês! Felipe, o que precisa para plantar feijão em casa? Um algodão, um potinho, um feijão e água! Amiguinhos, vocês vão pegar um potinho, coloca o algodãozinho dentro do potinho... Ó, amiguinhos, o Felipe está despejando água ali no algodão, até ele ficar bem molhado, amiguinhos! Amiguinhos, nós colocamos o algodão com um pouco de água e o feijão! Aí, amiguinhos, vocês têm que dar um pouquinho de água para todo dia! Amiguinhos, depois de dar água para o feijãozinho, tem que ficar esperando! Eu vou ficar aqui esperando! Espera aí, Felipe! E olha o que acontece! Ele cresceu! Se vocês dão água todo dia, o que acontece, Felipe? Ele cresce! Mas ele ainda não tem folhinhas, Felipe! Tem que pôr terra! Vamos colocar a terra nele então para ver o que acontece, amiguinhos! Amiguinhos, o Felipe vai colocar a terra ali no nosso feijãozinho para ver se ele fica maior! Agora eu vou pôr água! Ó, amiguinhos, vocês põem terra e depois água! Amiguinhos, agora eu vou esperar! Tem que esperar mais um pouquinho agora, amiguinhos! Olha, amiguinhos, como que ele cresceu! Vocês têm que dar água para ele todo dia, né, Felipe? Sim! Olha que lindo que ficou! Amiguinhos, eu dei um pé de feijão! Olha, amiguinhos, o Felipe tem um pé de feijão que nós plantamos! Prontem aí na casa de vocês, amiguinhos! Depois vocês contam para nós se deu certo! E o abraço de hoje, Felipe, vai para quem? O abraço de hoje vai para o Pelo Quentiano! E mais para quem? O meu borde! Felipe, e se os amiguinhos gostaram do vídeo, o que é para eles fazerem? Deixa o like, se inscreve no canal, tchau, beijo e até o próximo vídeo!